A gente volta agora para as ruas de Três Lagos com o Albert Silva, ele que estaca Humberta Azambuja, que é a coordenadora de imunização, para falar aí dessa baixa cobertura. Bom dia, Albert. Pois é, bom dia para você, bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência, só para a gente ter uma ideia, né? A gente vai começar a bater um papo agora aqui com a coordenadora. Olha, apenas 12,54% tomaram reforço contra a Covid-19 com vacinas da bivalente aqui entre as lagoas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a coordenadora Humberta Azambuja. Coordenadora, são números que assustam, né? 12%, tem muita gente que precisa vacinar aí, né? Bom dia. Bom dia. Sim, Albert, realmente é preocupante. Quando a gente vê um universo de mais de 100 mil pessoas, que são os habitantes de Três Lagos, apenas 12% se vacinaram com o reforço da vacina bivalente. Ela está disponível para as pessoas a partir de 18 anos. E justamente os de 18 anos são o número que menor se vacinou até agora. Então, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. A gente sabe que agora começa o frio, começa a gripe, começam outras doenças respiratórias. E o vírus do Covid, ele está aí circulando. Então, são vírus oportunistas. Tudo que eles precisam é que a pessoa esteja fragilizada, com o organismo fragilizado, para eles atuarem, para eles virem adoecer essas pessoas. E o que é pior, né? Pode adoecer gravemente. Se hoje nós diminuímos o número de óbitos por Covid, é por conta de que mais de 100% da população está vacinada com a primeira e a segunda dose. Porém, apenas 12% com o reforço. Agora, coordenadora, para reverter esses números aí, vocês já estão pensando em algumas ações aí para tentar amenizar isso, né? Tentar amenizar, porque a gente fala assim, é de responsabilidade nossa, né? Porque a vacina está aí e algumas pessoas acabam aí não procurando essa vacina, né? Sim, nós tivemos várias ações, né? No decorrer do ano até agora. Nós tivemos o container na feira, que contemplou tanto aos sábados como às quartas, depois no último mês apenas ao sábado. Domingo agora tivemos uma ação no shopping. Então, a gente está sempre oferecendo a vacina, fazendo ações. Além do programa Saúde na Escola, né? A Escola com a Família, que é o programa do município, né? Que é a família com a escola. A gente foi até as unidades escolares no sábado. Quando se fala do aluno imunizado, é um programa do Estado. Então, já pega a faixa etária aí dos jovens, né? Até 18 anos. Então, a gente tem ido várias vezes nas escolas, fazendo várias estratégias para tentar captar o nosso público-alvo. Só que a decisão de tomar a vacina ou não, realmente ela é do indivíduo. Então, a vacina está disponível, porém, a procura ainda não está satisfatória. E ela está disponível em vários postos de saúde aqui no município também, né? Então, não tem para correr, né? Sim, todas as unidades da atenção primária à saúde estão com as duas vacinas disponíveis, né? Tanto a gripe quanto a vacina do Covid. A vacina do Covid hoje, ela é contemplada a partir de seis meses de vida. E a bivalente, a partir de 18 anos. E a vacina da gripe também é disponível para toda a população a partir de seis meses de vida. Então, a vacina existe, está disponível. Existem unidades de saúde que são horários estendidos, ficam lá até 18h30 vacinando. Então, realmente, a população deve procurar para não vir adoecer. Bom, a gente se viu também em algumas ações sobre o container. Fala um pouquinho sobre esse container para a população. Além de todas as unidades de saúde que têm a vacina disponíveis, nós tivemos aí, né, com esse container, com uma grande ação na feira, no sábado, né? Tinha fila, realmente. Então, no começo, como tudo é novidade, as pessoas procuram. No último mês, nós ficamos somente no sábado de manhã, as ações. A gente viu o quanto a feira é lotada, sabe? De manhã a gente passa ali, tem muitos carros. Só que tivemos uma vacinação de apenas 80 pessoas no sábado último. No shopping, domingo à tarde, apenas 40 pessoas. Então, a gente percebe que a procura está realmente diminuindo gradativamente. E o que não justifica a gente ter ali uma equipe para aquilo, né? Uma equipe completa só para aquilo, se a procura não está realmente sendo satisfatória. Então, nesse momento, não estamos tendo mais ação do container. Ele já foi retirado. E a vacinação segue, então, nas unidades da Associação Primária Saúde. Agora, coordenadora, a gente se vive em uma baixa temperatura, né? E muitas pessoas, muitas crianças, crianças, idosos, estão vivendo aí um surto de gripe. Qual que é a orientação? A gente sabe que essa época do ano, realmente, é quando a gente tem aí a incidência das doenças respiratórias. A gente percebe que o tempo já está mais seco, além das temperaturas terem baixado. A umidade do ar diminui muito. E isso contribui muito para a gente desenvolver doenças respiratórias. Quando você fala em suscetíveis, a gente está falando da criança e do idoso. São os que mais sofrem, os dois extremos da vida. Os que mais sofrem com essas ações que têm uma resistência menor. Então, é importantíssimo que essa pessoa esteja protegida, pelo menos com as duas vacinas da gripe, com as duas vacinas do Covid, com a vacina da gripe e da cepa, deste ano, 2023. Além de outros cuidados de higiene, que é realmente, o nariz está escorrendo, está tendo aquela coriza. Fazer a higiene do nariz com um papel, um lencinho descartável. Já jogar esse lenço no lixo, lavar a mão. Evitar levar a mão no olho, na boca. As crianças, evitar estar compartilhando chupetas, enfim, esses objetos de uso pessoal. Então, quando se fala no adulto, além das questões de higiene também, a questão de se hidratar, né? A gente esquece de tomar água no frio, só que a gente precisa. Então, todas as doenças respiratórias, uma prevenção muito importante é a ingestão de líquido, né? Você vê, a gente teria que ingerir 3 litros de líquido por dia. Quem faz isso? Ainda mais no frio. Então, são medidas preventivas, sanitárias, para essas doenças respiratórias. Então, hoje a gente não usa mais a máscara, é uma opção. Bom, usa quem quer, não é obrigatório. Mas as outras medidas sanitárias, elas devem acontecer sim. É o bom e velho álcool gel na bolsa, né? Tá aí, Zé. A gente conversou aqui com a coordenadora de imunização, aqui na central de imunização, aqui em Transagoas, a Roberta Zambuja, e ela está na escuta. Tá certo, Albert. Obrigado, Humberto. Humberto, é o seguinte, essa procura, essa baixa procura aí pela vacinação, também se der ao pensamento da população de achar que vencemos a Covid e aí está tudo certo, como você mesmo disse, a opção da pessoa circular por aí sem a máscara, né? E não ter esses cuidados, também se deve a muito isso? Sim, Israel, a gente entende que a procura, infelizmente, aumenta quando os casos aumentam ou quando vem a ter o número aumentado de óbitos, também, pela doença. Aí, como diz o ditado, as pessoas colocam a barba de molho, né? Aí vem procurar a vacina. Então, como a gente está com esses números controlados, principalmente o número de óbitos, a procura acaba se diminuindo. O que é uma, vamos dizer assim, é um perigo, é um risco, porque a gente sabe que no Estado já tivemos mais de três óbitos por Covid, né? Na semana passada. Então, o vírus, ele existe, ele está aí circulando e nós somos os hospedeiros. Ele está tendo a gente como hospedeiro e nós estamos levando esse vírus para outras pessoas. Então, a vacina ainda é a maior prevenção. Então, infelizmente, pela diminuição dos casos, pelo controle da doença, pela população já estar até a segunda dose, né? Nós estamos com mais de 100% da população com as duas doses, mas só 12% com a dose de reforço que é abivalente. Então, como a doença está controlada, dá essa falsa impressão que ela acabou, mas ela não acabou. Ela realmente veio para ficar e cabe a nós termos as medidas aí para combater, para nos proteger e para manter a nossa família livre do Covid. Que é uma coisa, um adulto, rígido, que está com a saúde tudo ok, um atleta, está com o vírus. Às vezes, ele nem percebe, ele não vai ter sintomas, mas ele pode, sim, ser um vetor de levar esse vírus para a sua casa, onde ele vai ter contato com o seu avô, com a sua avó que é diabética, ou com a sua criança que tem a saúde ainda debilitada. Então, ele acaba sendo um vetor e é nisso que a gente tem que cuidar. Todos nós somos possíveis vetores do vírus. Nós somos possíveis vetores do vírus.